Fala assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e neste vídeo eu vou falar sobre o espetacular Mirim da Jô. O homem que era atravessado por espadas e floretes. Solta a vinheta, Ana! Bem, primeiro eu não sei se pronuncia-se assim, Mirim da Jô, tá? Então, se está errado, vai de ouvir de vocês ao longo do vídeo, que eu vou falar várias vezes o nome dele. Me perdoe, essa palavra da língua é esperanto isso daqui. Assombrados, é o seguinte, eu estava pesquisando, porque eu estou fazendo um post, eu não sei se o vídeo está no ar antes ou depois desse vídeo aqui que eu estou fazendo, sobre mágicas demoníacas. E uma das mágicas mostra o David Blaine, que é aquele mágico famoso já de rua que vem desde não sei quando, passando o picador de gelo pela mão, espetando aqui a mão, na frente de um médico, e o médico fala, não faz isso, é perigoso, você pode romper alguma veia aqui, pegar uma artena, pegar aquilo, o nervo, essas coisas, e ele passa aqui para o espanto do médico, e fica, oh, oh, oh. Vamos ver a cena? Se você não gosta, não tem sangue, tá? Se tiver sangue, eu não assistia também não. Então, vamos assistir esse trechinho aí do David Blaine furar na mão. Depois a gente volta. Veja como complexo e como perigoso para pegar um objeto e colocar isso em sua mão. E especialmente onde David está fazendo isso, há um todo complexo de arterias lá. David, como eu sei, não tem x-ray vision, então ele não sabe onde os arterias e nervos estão flowing em sua mão. Ele está fazendo isso, como nós dizemos, blind. Não um acredito isso, não um. Eu não sei o que o trigo é aqui, mas vamos x-ray isso e ver se isso realmente vai through sua mão. Eu vejo isso. Nada, só um hole. Não, nada, nada, só um hole. Não tem nada de sangue nisso, não tem nada de sangue nisso. Não tem nada de sangue nisso, Dr. Rubin. Você quer saber o que a explanação é? O David não tem sangue nisso. Essa é a explanação. Ficou impressionado? Então, você vai ver agora algo que vai te deixar de boca aberta, né? Arnold Gerrit Heinzke. É um holandês que nasceu em 6 de agosto de 1912 e que ele afirmava, começou assim, ele fez uma excursão pela Índia e aí ele falou que aos 33 anos, que o corpo dele era indestrutível, que Deus tinha feito o corpo dele ficar indestrutível e que para provar era para furar, ele furava floretes, né? Que é uma espadinha assim, espadas mesmo, atravessava o corpo de lateral, da costa para frente, inclusive no coração. O cara era tudo cheio de buraco assim, ó. Não, estou falando mentira não. Vai passar os vídeos dele aí no final. É forte, mas calma. Deixa eu explicar um pouquinho antes. Então, ele começou a fazer shows mostrando os dons dele. Eram shows que deixavam se perfurar. Para começar, não tinha tolerância à dor, né? Porque ele não sentia a dor de nada disso. Só que aí ele que transmitia uma mensagem para o mundo. De que existia um bem, Deus, e que através dele, mostrando o que ele podia fazer, mostrava que Deus realmente existia. E que o materialismo ia acabar com o mundo. Ele queria passar essa mensagem. Quando ele se espetava, ele gostaria de falar essas coisas, mas muitas vezes ele era proibido. Aí a plateia da Europa ficou vendo aquilo e os mestres falaram, Não, é mentira. Só pode ser mentira. O menino da Jo falou, é mentira? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu aceito o desafio que vocês propõem, que é passar por diversos aparelhos, inclusive por raio-x. E foi isso que aconteceu. No dia 31 de maio de 1947, ele deixou-se perfurar na frente de médicos. Passou por exames, passou por aparelhos de raio-x. Quer ver? Tem registrado. Atenção, ó. São imagens fortes, tá? É em preto e branco, não sai sangue, tá? Mas a pessoa é atravessada de uma espada com florete assim. E detalhe, sempre pelo fiel ajudante dele. É sempre o mesmo homem que fazia as perfurações, tá? Então, vão assistir o trechinho desse vídeo aí, dele se apresentando e fazendo os exames dos médicos nele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem noção do que o cara era capaz? Quer ver outra coisa? Dá uma olhada ao assistente dele atravessando uma espada que perfura, ultrapassa a região do coração. Olha essa outra cena. Música 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 Oh, eu vi esses negócios aí, me deu até mal estar aqui quando eu assisti esse negócio. Nossa, pensei, o que é isso, meu? Não tem como. Mas sim, muita gente diz que ele usa técnicas avançadas de faquirismo, que ele passou a temporada na Índia, mas ele mesmo não gostava de ser chamado de faquir. Ele falava que ele era indrestrutível por causa de Deus. Sempre antes de fazer essas coisas ele entrava numa espécie de transe e ele escutava as vozes falando na orelha dele. Então ele nunca teve medo de fazer isso. Quer ver mais um filmezinho? Vamos ver um filme onde é atravessado uma espada aqui de lateral assim e ele sai correndo fazendo exercício como se nada tivesse acontecido. Olha mais essa cena. Música 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 Existe alguma explicação para isso? Sim! Uma possível explicação é que ele foi treinando ao longo dos anos o corpo dele para ficar desse jeito, criando assim fístulas. Da mesma forma quando você põe um brinco na orelha aqui, faz um buraquinho, não faz? O buraco fica aberto só enquanto você usa brinco. A hora que você tira, fica muito tempo sem, o buraco volta a fechar, né? Então o que eles dizem que ele podia fazer? É uma das possíveis explicações, tá? Ele era atravessado aos poucos, cada vez um pouquinho mais, com essas espadas, pelas regiões. Até ele conseguir atravessar inteira. E antes dos shows, ele passava as espadas por todos os buracos, pelos buracos que ele ia atravessar, para abri-los novamente. Gente, agora eu queria saber como que o cara tem a visão de raio-x, para passar e saber que não está furando nada. Sabe, essas coisas, essas perguntas assim, porque parece que é fácil. Mas é muito perigoso fazer isso, gente. Não tenta fazer isso em casa, pelo amor de Deus. É morte na certa, se alguém tentar. Como é que o cara, apesar de ele, então, tá, ele está querendo abrir frístulas, né? Abrir caminho. Mas como é que ele está vendo por onde ele está passando a espada? Se ele não vai pegar nada vital? Não vai pegar uma artéria? Perfurar o estômago, né? O coração? É, eu acho meio sem explicação isso daí, para falar a verdade, viu? Mas uma das explicações, pode ser essas vítulas. Se você observou nos vídeos, ele é cheio de marquinha, o Mirim da Joa. Ele é sempre nos mesmos pontos, que o assistente atravessa o florete ou a espada. Como eu disse, o Mirim da Joa, ele falava que Deus falou que o corpo dele era indestrutível. E um dia ele ouviu uma voz na cabeça dele, mandando ele engolir uma espécie de espinho de metal. E ele falou, engoliu, porque ele se achava indestrutível. Isso foi em maio de 1948. Aí ele foi internado para retirar esse espinho de metal que ele tinha engolido. Foi retirado, mas ele ficou 10 dias internado no hospital, tipo, num estado hipnótico. Ele estava até que ele faleceu. Fizeram autópsia e a causa da morte foi o rompimento da artéria aorta. Aqui atrás de mim, está o raio-x, onde está o espinho de metal no corpo dele. Vamos fechar então, vendo mais algumas cenas do Mirim da Joa e suas proezas? Então, último filminho, depois eu só vou me despedir de vocês, certo? Vamos lá então! Tchau! 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 Enésima, mostrando o cara sendo atravessado por espada na região do fígado, do rim, do coração, de transversal, de frente, de costa, algo realmente inacreditável e que embrulha o estômago de muita gente que assiste. Mas as filmais estão aí para comprovar o seu feito, o que ele era capaz. Quem gostou, deixa um curtir aqui para mim, inscreva-se no canal, tem vídeo aí direto, escreve aqui na opinião o que você acha que estava acontecendo, se era Deus mesmo que estava fazendo o corpo dele ficar indestrutivo, ou se ele aprendeu as técnicas de faquirismo avançado lá na Índia e conseguiu fazer fístulas pelo corpo, essas coisas, entendeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo, e é isso aí assombrados, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.